Olá meu querido irmão, minha querida irmã, você está comigo aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada aqui com o Padre Acácio, paroco da Paróquia Bom Pastor, missionário da Comunidade Missionária Providência Santíssima, que trabalha aqui nessa Arquidiocese de Belém. E hoje nós vamos poder ter o privilégio de conhecer uma outra congregação, um religioso, através do Padre Romilson. Tudo bem, Padre Romilson? Tudo bem, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, participando e conhecer um pouco aqui também do estado de Belém, né, essa capital, que eu nunca vim a primeira vez, mas é um prazer estar aqui com vocês. Como o senhor já disse, já se identificou que não é daqui, né? Não, não sou daqui. O senhor está visitando, o senhor vem de onde? Eu sou natural da cidade de Ouro e Curi, sertão de Pernambuco, mas eu moro em São Paulo. São Paulo. E o senhor pertence a qual congregação? Sou da Congregação dos Padres Irmãos Paulino. Então, uma congregação que tem uma missão de levar a Palavra de Deus por meio da comunicação. Atuamos também em publicações de livros, revistas, músicas, jornais, rádio, internet, enfim. Nós levamos a Palavra de Deus por meio da comunicação. Muitos agora já vão situar melhor ainda quando o senhor se apresentou. Muitos conhecem a congregação do senhor por causa de uma editora. Qual que é a editora? Isso. Nós temos a editora Paulos e aqui em Belém, né, nós temos a nossa livraria Paulos, né, que é uma referência, né, para a arquidiocese, para a vida religiosa, onde tem nossos materiais, publicações, livros. E tem até um espaço, né, um auditório onde a arquidiocese e a vida consagrada pode utilizar na formação, no curso. Então, a livraria Paulos aqui é uma referência dos paulinos aqui na cidade. Nós não temos comunidade aqui. É um desejo da congregação colocar uma casa na região norte. Vamos ver se Belém será a próxima casa, né? Ok. Padre Romilson, muito mais que falar da sua congregação, que nós vamos poder esperar bastante, da mais que é meio de comunicação, né, isso é importante, os nossos fiéis, os nossos amigos que nos acompanham aqui na TV Nazaré, é poder ter essa abertura maior, né, do sacerdote que trabalha, mas de maneira dedicada aos meios de comunicação. Mas antes de ser sacerdote, no bom sentido, né, o senhor é gente, né? O senhor já falou que nasceu em Pernambuco, né, quantos o senhor tem mais irmãos, pai, mãe? Isso, a minha família é muito grande, nós somos dez. Só que eu sou o caçula da família, os irmãos e as irmãs, todos que são casados, e eu me casei com a igreja, então eu estou no seminário já há 15 anos, no seminário dos padres dos irmãos Paulinos, entrei em São Paulo, mas aí minha família apoiou muito bem essa decisão, uma gratificação muito grande, e estive com eles me ordenando em Pernambuco, família numerosa, mas muito católica. Isso, o senhor já respondeu o que perguntasse, de fato a sua família sempre foi participativa, se apoiar a sua vocação, mas o senhor já nos respondeu isso para nós aí. Ah, então, é uma família muito católica, e quando eu fui me ordenar lá em Oricuri, em Pernambuco, a família toda ajudou na ordenação, participaram da liturgia, foi um momento muito importante para eles e para mim. Certo. Padre, e como o senhor lá de Pernambuco, né, foi conhecer os paulos, né, os paulinos, como? Então, nós temos um folheto, vários folhetos de missa, né, O Domingo, Culto Dominical, Vida Pastoral, e tem a revista Vida Pastoral que ajuda muito os padres, né, e uma vez na missa, no folheto O Domingo, estava escrito, você deseja ser evangelizador, ser padre, se consagrar para evangelizar nos meios de comunicação, aí tinha os contatos, aí lá de Oricuri eu mandei uma carta, e o padre de São Paulo me respondeu. Eu fiquei três anos me correspondendo com os paulinos, porque eu estava no ensino médio, concluí o ensino, e fui para o seminário depois de concluir os estudos. Então, foi através do folheto O Domingo, essa passagem, esse convite para conhecer os padres e os irmãos paulinos. E aqui o desejo de trabalhar com comunicação, já era algo próprio do senhor, ou foi mais pelo chamado ali? Nossa, já me pareceu a primeira proposta de conhecer o lugar, né? Então, eu tinha esse desejo de me consagrar a Deus, só que eu não conhecia essa dimensão da vida religiosa. Aí veio o folheto, eu não entendia muito bem essa história da comunicação, nem, na verdade, eu nem sabia, né? Eu sabia que era um grupo de padres que se consagrava, ia celebrar mita, batizado, fazer os ritos da liturgia. E quando eu recebi as cartas, aí sim eu fui entendendo, lendo material sobre o fundador, que é o padre Tiago Alberione, e fui me apaixonando, apaixonando. Aí sim, hoje eu trabalho muito na área de comunicação. Certo. E quantos anos o senhor tinha quando entrou no seminário? Eu entrei com 19 anos. 19 anos. Fiquei, então, um bom tempo nas atividades vocacionais da congregação, né? Mandando material, aí quando eu completei 19 anos, eu fui para o seminário. Certo. E morou em qual lugar? Eu já morei em Minas Gerais, Belo Horizonte, já morei em Porto Alegre, Caxias do Sul, e já também fiz uma experiência fora do Brasil, e atualmente moro em São Paulo. Certo. Quando o senhor fala desses lugares, o senhor passou por causa da sua etapa de formação ou a trabalho? Não, a etapa de formação e trabalho. O Paulino, o seminarista Paulino, já quando ele entra na congregação, já na primeira fase, que é o propedeutico, ele já é inserido nas atividades apostólicas. Eles vão cuidar de revisões de livros, produção de programa para rádio, vão trabalhar no departamento infantil. Então, ao entrar na congregação, já vai começar a produzir a área de comunicação, além de toda a formação que tem, as atividades de formação. Aí, nessas casas onde eu morei, por exemplo, eu morei em Belo Horizonte, eu fiz toda a faculdade de filosofia. Foram três anos de filosofia, onde eu fiz com os padres jesuítas. A nossa casa é bem próxima da faculdade jesuíta. Então, lá eu trabalhei e no período que eu morei lá em Belo Horizonte, eu era redator do Folheto Domingo com crianças. Então, eu elaborava todos os textos, comentários, preces e fazia a diagramação do folheto. Depois mandava para a gráfica, a gráfica imprimia e toda a parte de logística espalhava para todo o Brasil, para os assinantes. Era um folheto especial para crianças, então tinha que fazer uma linguagem para a criança. Aqui o senhor já usou um termo que, de repente, o pessoal já ficou curioso, né? A logística. O que seria essa logística? Então, na comunicação a gente usa muito a palavra logística, que é toda a distribuição do material, né? Toda a distribuição. E nossos periódicos, a gente trabalha com três meses de antecedência. Porque vai... imagina sair de São Paulo para uma pequena comunidade lá de Tefé, na Amazônia. Então, deve ter todo um trabalho de correio, de transportadora e a gente atende todos os países de língua portuguesa. Então, a logística é grande. Então, é toda essa parte de correio, de comunicação com antecedência. Então, sempre vocês concluem o trabalho três meses antes. Três meses. A nossa revista Vida Pastoral é com também três meses. Toda uma preocupação para chegar para o nosso cliente, para o nosso amigo, para o nosso assinante, né? O material... e tem que lembrar que pode ocorrer uma greve de correios, pode ocorrer algum problema com a transportadora. Então, com três meses de antecedência, a paróquia vai receber o folheto domingo, vai ensaiar os cantos, vai preparar a liturgia. Folheto domingo, culto dominical e assim vai com todos os periódicos. Certo. E o senhor, primeiramente, o senhor falou que morou em... Eu morei em São Paulo, que foi o ano do propedêutico. Primeiro... É, o primeiro ano. Aí, três anos de filosofia em Belo Horizonte, onde eu trabalhei na redação do folheto domingo com criança, tanto na redação como na diagramação. Morei de novo quatro anos em São Paulo, onde eu fiz a faculdade de publicidade e propaganda. Então, além da filosofia, nós paulinos trabalhamos muito a comunicação, então temos que se formar na área de jornalismo, relações públicas, rádio e TV, ou publicidade e propaganda, ou outras áreas na área de comunicação. E então, quatro anos de comunicação em São Paulo, e depois mais quatro anos de teologia em São Paulo. Então, na verdade, é obrigatório vocês passam pelo menos três cursos acadêmicos, né? Isso. Só que hoje o processo é assim, você faz a comunicação e a filosofia juntos. Então, o seminarista que faz o propedeutico, no final do ano, ele vai prestar vestibular para fazer a faculdade de comunicação na nossa faculdade, que é a FAPICOM. E lá eles vão fazer as duas graduações, que é a filosofia e a comunicação. Padre Romilson, fala uma coisa aqui para mim. Claro, cada carisma, cada congregação tem a sua mitologia de formação. O propedeutico de vocês, vocês aprendem o que nesse período? Já deve já mexer com uma coisa de comunicação. Já, já. Isso, que já é um diferencial muito grande de outros religiosos, outras comunidades. Então, o que vocês veem especificamente no propedeutico de vocês? Isso, tem toda uma carga sobre a área de comunicação, a área de administração, os alunos, os estudantes do propedeutico. Força muito a redação, a língua portuguesa vai poder produzir textos, falar. E também na área de liturgia, catequese. O propedeutico, o diferencial é a formação na área de comunicação, que eles têm cursos teóricos e também cursos práticos, como manusear, fazer um programa, a elaboração de pautas, para algum programa de rádio e também a diagramação, sem falar os eventos e feiras que eles participam dentro da área de comunicação. Por exemplo, agora terminou a Bienal de Livros em São Paulo, onde todos foram participar lá, ver o stand da Paulus e conhecer um pouco o movimento do que é uma Bienal Internacional de Livros. Bem, daí eu já exploro também uma outra pergunta que de repente o pessoal, aí só não tem no meu vocabulário, o que seria a Bienal? A Bienal acontece de dois anos, dois anos em São Paulo, é a Bienal Internacional do Livro. Quando acontece um ano em São Paulo, no outro ano acontece no Rio de Janeiro. É um grande evento onde todas as editoras do Brasil e do mundo expõem produtos, seus livros, como nós, paulinos, temos a editora Paulus, com o lançamento de livros, CDs, DVDs e outros produtos, a gente vai, a gente participa lá com nossos colaboradores, seminaristas, mostrando o carisma da congregação, né? Que a editora Paulus é a representação da congregação, né? Mas esse evento que o senhor menciona, que é sempre entre essas duas capitais aí, São Paulo e Rio de Janeiro, é um evento organizado pela igreja ou não? Não, não. É um evento organizado por um grupo da sociedade mesmo, né? Só que todo ano nós, paulinos, participamos. Os dois grandes maiores no Brasil é São Paulo e Rio, mas tem em todas as outras capitais. Quando não é Bienal, tem a Feira do Livro, tem uma exposição de livro. Agora em São Paulo tem uma Feira Católica, que é a Expo Católica. É organizada pela Igreja Católica, né? E nós, paulinos, sempre estamos na Feira Católica com material vocacional e com o material da editora. Na verdade, a gente participa de muitos eventos católicos, né? Eu estou vindo de São Paulo, onde teve a convocação, que foi domingo, um evento vocacional com 20 mil jovens. E nós estávamos lá patrocinando, expondo material, produto. Estou aqui em Belém, que vai ter a Feira Vocacional. Terminando aqui em Belém, eu vou para Fortaleza, que vai ter mais outro evento vocacional. Então, como o meu trabalho é o trabalho na área vocacional, eu estou disponível pela congregação para viajar, para visitar vocacionados, dar cursos, palestras, retiros e participar dessa Feira Vocacional. Então, onde tem vocacionado Paulina, a gente está lá visitando e já colocando ele no meio da comunicação. Você sabe que no encontro vocacional que acontece em janeiro, os vocacionados têm que produzir uma revista. Uma revista de 36 páginas, colorida, com 5 mil, a tiragem de 5 mil exemplares, com distribuição gratuita, e é obra e reflexão do vocacionado. Certo. E, padre, fala uma coisa para mim. Aqui, uma outra característica própria que o senhor já colocou, que é diferente, seriam os três cursos acadêmicos dentro do período de formação. Isso. Aqui, quais são as opções de curso acadêmico que vocês podem fazer dentro dessa área aí de comunicação? Recordamos que, geralmente, quando você vai ser seminarista, você faz a graduação de filosofia e de teologia, né? Para nós, Paulina, a gente tem a diferença de fazer a graduação de comunicação. E são cursos reconhecidos pelo MEC. Então, são cursos acadêmicos reconhecidos pela sociedade. Hoje, você pode fazer a opção para fazer jornalismo, relações públicas, rádio e TV, ou publicidade e propaganda. E está sendo encaixado outros cursos, como design gráfico, design de web, e outros cursos, fotografia. Então, e o seminarista, o primeiro ano é propedeutico. Ele faz internamente, dentro dos seminários, os cursos. Na comunicação, eles têm que ir para a faculdade. Toda manhã, eles vão escolher. Aí, lá, eles vão escolher a opção do curso, né? Relações públicas, rádio e TV, jornalismo ou publicidade e propaganda. Eu gosto de publicidade e propaganda, que é um curso mais, assim, agitado, movimentado. E ele engloba muito. Além de uma publicação, de uma publicidade, se você ver a nossa revistinha Liturgia Diária, onde tem todas as leituras do mês, no mês de agosto, que é o mês dedicado às vocações, tem um anúncio vocacional nosso, né? Dos padres e irmãos Paulina. E os seminaristas, já no finalzinho do curso do propedeutico, que é um ano, eles já fazem a opção. Então, hoje, tem seminarista estudando rádio e TV, publicidade e propaganda, jornalismo. Então, eles escolhem a opção de acordo com a aptidão deles. E pode escolher mais do que um curso? Ou, se for, eu fiz a publicidade, mas quero aprofundar e fazer rádio e TV. Pode fazer todos ou não? Pode, mas não no primeiro momento, né? Certo. No primeiro momento, eles vão ter que fazer a graduação de quatro anos, que são a de comunicação com a habilitação que ele escolhe, e junto com o curso de filosofia. Aí, eu lembro que ele vai ter que fazer duas monografias, que é a monografia de filosofia e a monografia de comunicação. No caso, então, você estuda de manhã? É só manhã, das oito até uma da tarde. Até uma da tarde. Então, faz as duas faculdades juntas ao mesmo tempo. É, juntas ao mesmo tempo. E, terminando a tarde, tem o apostolado. Então, todo seminarista, todo padre religioso paulino, todo irmão, porque a nossa congregação é de padres e de irmãos, né? Então, no período da tarde, tem o apostolado. Quem vai para uma livraria paulino, vai atender na livraria paulino. Quem vai para um estúdio, vai para um estúdio. Quem vai para uma gravadora, quem vai para a gráfica. Quem vai para a revisão de livros. Quem vai para a produção de um programa de rádio. Então, durante a tarde, é isso. E a noite, é o estudo pessoal. Sem falar das obrigações, né? A oração de manhã, com a missa. A oração à tarde, à noite. Então, é tudo bem organizado, para não ficar muito pesado também, né? É, até aqui, quando o senhor coloca, vocês têm uma vida bem ativista, né? Bem agitada. E bem corrida. E até o senhor colocou, né? Teu somente de oração. Temos, temos. Eu queria que o senhor mostrasse aqui, porque muitas vezes, o povo a gente vê, a gente paga e pronto, né? É. Você pode usar muito essa brincadeira aqui. O pessoal vê as pinhas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. Boa vida, hein? Então, eu queria que o senhor mostrasse assim, no dia a dia. Qual seria um cronograma de horário, de que hora que vocês acordam, que vocês fazem. Mostrar a realidade, né? A vida como é, né? Aquela tranquilidade do dia do seminarista. Lembramos que nós moramos em São Paulo, que é uma capital muito tranquila. Calmíssima. Não tem trânsito, né? Então, lá os seminaristas, eles acordam 5 e pouco, 5 e 40 da manhã, faz a oração, toma o café e vão para a faculdade. Tem um carro que leva eles para a faculdade. Pega um trânsito de uma hora e meia. Isso em São Paulo, tá, gente? Não se assustem, não, porque temos as outras capitais que é mais tranquilo. Que nem aqui, né? Muito tranquilo. Eu pensei que quando eu cheguei em Belém, eu pensei que eu estava em um lugar assim, tranquilo, podia andar na rua, atravessar. O trânsito daqui é quase de São Paulo, só que é meio mais desorganizado, é um pouco desorganizado. Desculpa aí, povo, mas é um pouco desorganizado, é carro para tudo que é lado. Mas voltando à nossa questão lá de São Paulo. Então, toma o café, faz a oração e vai para a faculdade. Chegando na faculdade, tem todas as disciplinas, os laboratórios. Faz um lanche reforçado lá, porque eles vão terminar a aula uma hora da tarde. Volta para o seminário duas da tarde. Descansa um pouco e vai, dentro desse horário, vão trabalhar um pouco do apostolado. Vai para a gráfica, vai para a livraria, vai para a revisão de livros. E à tarde, seis e quinze, tem missa. A missa com toda a comunidade. Eu gosto de celebrar com as laudes, com as vésperas, né? Eu gosto de celebrar com as vésperas. E algum padre, só a missa. Terminando a missa, tem a janta. Terminando a janta, vai ler um pouco de jornal impresso, uma revista, ou assistir um jornal para estar atento no que está acontecendo com a realidade. Depois tem o estudo pessoal. Vai ver os trabalhos de comunicação. E trabalho de comunicação tem muito laboratório, tem entrevista, produzir entrevista, produzir programas de TV, produzir uma pauta para revista. Eu tenho uma revista chamada Vitrine Vocacional, que eu sou o editor da revista. É uma revista só de cunho vocacional. E os vocacionados e os seminaristas participam. Então, eles têm que dar conta de tudo isso. É uma vida bem corrida, mas é uma vida muito gostosa. Dedicar a nossa vida a evangelizar com a comunicação. É, aqui, perdão, aqui vocês têm outro diferencial que seria notável observar, por exemplo. É, aqui, essa rotina que o senhor colocou seria mais durante o período de aula, seria segunda, sexta. E o final de semana, qual seria o pastoreio de vocês? O padre, o seminarista Paulino, ele já dedica durante a semana, a tarde, para o apostolado. Eu falei a vida de vocês de São Paulo com o carro de trânsito. Por exemplo, em Minas Gerais, a faculdade de teologia, quando é meio-dia, eles estão em casa, almoçando. Aí, uma da tarde até as quatro, é o apostolado deles. Então, de segunda a sexta, de uma às quatro da tarde, vão trabalhar na redação de programas, vão trabalhar na redação de... Lá tem o estúdio, eles fazem programas de rádio. Lá tem dois jornais, que é o culto dominical e o bíblia-gente. Certo, certinho. Para não fazer um pequeno intervalo, e aí a gente vai deixar até um pouco na curiosidade, para trabalhar mais um pouquinho o que seria esse jornalista. Então, você que está conosco aqui, não perca a oportunidade de conhecer mais sobre a comunicação, através do trabalho de um padre, de um religioso. Até mais. Meu querido irmão, minha querida irmã, está comigo aqui, o padre Acácio, junto com o padre Romilson, na qual estamos aqui apresentando um trabalho muito bonito da igreja, que é através pelas comunicações, onde o senhor trabalha. No bloco anterior, o senhor poderia falar onde o senhor nasceu, em Pernambuco, como surgiu a tua vocação, de uma família muito religiosa. E estava mostrando para nós, dentro da sua congregação, todo o trabalho na formação que vocês se preparam, um trabalho de comunicação. E no último bloco, a gente falava do trabalho pastoral, que vocês realizam, aquilo que vocês desempenham. Até o senhor falava, como é diferente um horário, por causa das capitais, os elidatos, que seria São Paulo e Belo Horizonte. Ali, o trabalho de Belo Horizonte, o senhor colocava que já é um pouco mais tranquilo. E tem os trabalhos na questão dos jornais, que o senhor falava. O que seriam esses jornais, o que eles trabalham? A gente contribui com a igreja, com os jornais litúrgicos, que tem o Folheto O Domingo, o Folheto Culto Dominical e o Domingo com Criança. E esses materiais são elaborados por seminaristas, principalmente os de teologia, para dar já um cunho teológico. Então, eles estudam na parte da manhã, na faculdade dos padres jesuítas, e quando chegam em casa, é meio-dia, almoça, e uma da tarde, até as quatro, eles vão fazer o apostolado. Então, a vida do Paulino é quatro rodas. É estudo, oração, trabalho, que é o apostolado, e vida comunitária. E tem que estar equilibrado essas quatro rodas, que é o estudo, o apostolado, a vida comunitária e a oração. Não podemos ser mais estudiosos e menos orantes. Não podemos ser só vida comunitária e esquecer do trabalho. E lá em Belo Horizonte, que é mais tranquilo, de uma às quatro, de segunda a sexta, eles vão trabalhar na redação, na produção desse periódico. E quando é sábado e domingo, é mais um descanso. Ou os trabalhos da faculdade. Seria como correr atrás do prejuízo, que não deu conta na semana, é o sábado e domingo. Recordo que todas as noites é livre para estudo, né? Dos seminaristas, dos padres. E tem muita gente que está fazendo mestrado, doutorado, né? Tem muita gente que está estudando ainda, né? E a vida do Paulino, depois da faculdade de filosofia, comunicação e teologia, vem um mestrado e vem um doutorado. E você pode fazer na área de comunicação, na área de administração. Isso é obrigatório ou opcional? Mestrado e doutorado. Eu fui ordenado, vai completar dois anos. Então, eu vou fazer um mestrado na área de logística. Que é essa parte de comunicação, de envio de material. E que o produto chegue com mais tranquilidade na mão do nosso cliente, do nosso amigo, que participa da nossa comunicação e do nosso material, né? Aqui, qualquer pessoa, né? Qualquer candidato a ser da sua comunicação, aqui vocês usam esse termo de província também, ou não? Isso, província. E no Brasil é só uma? É uma província. Então, todos, por exemplo, se alguém do Pará quer ser Paulino, vai ter que passar para o Belo Horizonte, vai ter que passar para o São Paulo, no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o senhor não falou, qual que é a área que vocês fazem em Porto Alegre? Lá em Porto Alegre, a gente mora perto da PUC. Geralmente, as casas estão sempre estruturadas perto de uma universidade, né? E lá tem a Livraria Paulos também. E lá é praticamente o apoio nas livrarias e na diocese, na assessoria. Geralmente, da assessoria de comunicação, assessoria da parte vocacional. Eu dou muita assessoria para congregações na parte vocacional, de como elaborar materiais vocacionais, uma campanha publicitária vocacional. Que seriam aqueles panfritos, né? É, mas com toda uma estrutura de reflexão, né? De conceito, de ideia, de imagem, de produção para a internet, de produção para a TV, de produção para a rádio. Então, isso aqui é muito bonito. Então, no caso, vocês trabalham não somente para vocês, né? Não, não. Mas trabalham também para os outros, para que outras congregações, comunidades, possam também ter as suas vocações. Eu dei uma entrevista, uma palestra, um dia todo, para várias irmãs. Um dia desse foi sobre as Irmãs Carlistas. Era animação vocacional no mundo digital. Como elaborar um site? O que produzir nesse site? Quais os recursos interativos que nós vamos colocar para esse site? É um site voltado para o jovem? O que vai ter nesse site? A linguagem, todas as ferramentas que podemos ser utilizadas. E nisso, montar toda uma campanha, né? O papelzinho, o panfleto, é só um pequeno detalhe de uma realidade de uma campanha publicitária no cunho vocacional. A ambientação de um stand, né? É importante. Todo o layout, o design, a percepção do visual é importante no que se refere à publicidade. Olhando, então, as casas de formação, São Paulo seria propedeutico? É, Campinas, propedeutico. Campinas é o interior de São Paulo, né? Campinas seria o propedeutico. São Paulo, o aspirantado. Certo. E o noviciado seria fora do Brasil. É num país de língua espanhola. Ou Colômbia, ou México, ou Argentina, ou Equador. Também é obrigatório. É obrigatório. Quanto tempo de noviciado? Noviciado é um ano. Um ano propedeutico, três anos de aspirantado e o último ano de aspirantado você se torna propostulante. E aqui você estuda a língua italiana no aspirantado, no postulantado você estuda o espanhol para se adaptar quando for para o país de língua espanhola. E no noviciado você vai estar aperfeiçoando o seu idioma, que é o espanhol, que você aprendeu. Quando você voltar, você vai fazer o juniorado, que é em Belo Horizonte, com a teologia. E lá você vai estudar o inglês. Então, na verdade, o Paulino tem que falar três línguas. Se não falar fortemente, tem uma boa noção. Entender, por menos, porque a gente tem muitas palestras de outros idiomas. Você vai para a Bienal do Livro em São Paulo, tem gente de várias partes do Brasil e do mundo. Você vai para a Feira Internacional da Alemanha, em Frankfurt. Você tem que falar ou alemão ou inglês. Você vai para a Feira de Infantil na Bolonha, de livro infantil. Você tem que dominar um pouco do italiano. Então, existem essas feiras internacionais onde a editora Paulos e onde os paulinos, que é o dono da editora, estão participando. Certo. E como que é essa realidade? Como que fica no vocacionado? Como fica esse suspeito? Nossa, eu vou para outro país. É eu que escolho? Alguém determina? Tudo no diálogo, né? Muita gente... Hoje nós temos Paulino que está em Portugal, está na Itália, está em outros países. E se você tem aptidão mais para o inglês, por exemplo, todo final de ano, os junioristas vão para a Irlanda estudar inglês. E quem tem aptidão para o italiano vai para a Itália estudar italiano, que é o período de férias do Brasil. E aí a pessoa vai mostrando, vai demonstrando assim que ah, eu gosto do inglês, eu gosto do francês, eu gosto do alemão. E nessas casas a gente tem paulinos, tem casa dos paulinos lá. Então pode atuar e trabalhar lá, evangelizar lá na comunicação. Lembrando que é outra realidade cultural completamente diferente, né? Por exemplo, no caso do senhor, o senhor passou por qual país? Eu fiquei na Itália. Na Itália. É, mas eu só fiquei na Itália os períodos de estudo para italiano. Agora, porque antes eu estava no período formativo, né? Eu estava estudando teologia, eu completei, em dezembro terão dois anos de padre. Então, os únicos períodos que eu não estudei na congregação foi esses dois anos. Certo. Porque eu fiz desde o início do propedeutico até a ordenação foram as faculdades, né? Esse período de espanhol, o senhor também morou em algum país? Não, não. Então o senhor teve o privilégio. Não, eu fiquei só no Brasil. No bom sentido, o senhor escapou dessa. Escapei dessa. Agora, é muito importante essa vivência em outro país, né? Você entende um pouco da língua, da cultura, a alimentação, né? Então você traz novas realidades, né? E tem a cultura dos paulinos também de outros países, é diferente, né? A realidade, a comida, é muito interessante. E no Brasil já houve encontros dos juniores latino-americanos. Você tem que ver o Pentecoste, que é as missas, as celebrações. Que em São Paulo, nós temos uma faculdade grande, que é a FAPCOM, né? Uma faculdade só de comunicação. Então acontece esses encontros, vem para o Brasil, porque tem os laboratórios todos, né? Então já produz mais material. E os encontros é muito online, né? Está acontecendo e a gente está colocando mensagem no Facebook, no Twitter, no Orkut, que hoje é uma ferramenta quase acabada. No YouTube. Em todas essas ferramentas, a gente tem canais, né? Se você for no Twitter, arroba Padres Paulino. Se você for no Facebook, Padres Paulinos. Se você for no Twitter, Padres Paulino. Então todas essas ferramentas têm material vocacional. E isso eu estou dizendo no campo vocacional. Como também a editora Paulo tem no campo apostolado e todas essas redes sociais, né? Certo. Padre, partindo por essa dimensão aí do trabalho de comunicação, né? Como é que as pessoas olham, né? Hoje, nossa, é padre. Mas o senhor é padre de qual paróquia? Não, não trabalha em paróquia. Não, é. Ah, então o senhor faz missão. Não, não é bem missão. É missão, mas não é. Como é que fica esse relacionamento com o povo? Então, a gente... A nossa missão é levar a palavra de Deus para o meio do povo. O nosso fundador, o Padre Tiago Abelione, ele, numa adoração, ele viu assim, que queria fazer algo para o homem do novo século. Isso em 1800, né? Aí ele queria, finalzinho de 1800, aí ele queria fazer algo para o homem do novo século. Ou seja, levar a palavra de Deus, porque ele viu que as igrejas estavam vazias. Belém não, Belém é um povo católico, a gente vai para a missa cheia de gente, mas você anda pelos lugares afora, você conta quantas pessoas tem dentro da igreja. Principalmente na Europa, né? Porque lá as igrejas estão se fechando. Então, era levar a palavra de Deus. Então, a gente dá cursos fora. O Paulino se apresenta fora, né? Nós não temos a missão de assumir paróquia. Então, a nossa missão é de levar a comunicação. Porque quem assume paróquia tem que estar na paróquia, dando formação, dando assistência, dando catequese. Então, alguém que está assistindo você, ah, quer ser Paulino, mas quer ser paróquia. Então, já pode tirar o trabalho. É, não tem paróquia, né? Ele vai atuar, a gente contribui muito com a paróquia local, com a diocese local. Temos missas diariamente nas paróquias, né? Porque lá em São Paulo, os padres, para se locomover, é muito difícil, né? Então, e as paróquias, o território é muito grande, então nós temos missas diariamente nas paróquias. Dando assistência nas dioceses, nas catedrais, então sempre estamos dando assistência. Agora, nós temos paróquia. Temos paróquia em São Paulo, paróquia em Santo Inácio. Temos constantemente atendimento lá. Mas a nossa vida não é vida paroquial. É vida de comunicação, de levar a palavra de Deus através de um livro, de uma revista, de um jornal. E hoje é interessante que os vocacionados já nos procuram já com a faculdade de comunicação. Em Belém mesmo, nós temos um rapaz que ele é webdesign. Aí eu pergunto, por que você não entra na diocese ou por que você não entra numa congregação que tem na sua diocese? Não, padre. É uma questão de carisma, de desejo de levar a palavra de Deus por meio da comunicação. Então ele já é dentro da área de comunicação e quer produzir comunicação para o reino de Deus. Isso é bonito, porque mostra um tesouro. E aqui, quando a gente olha para a própria TV em Nazaré, olha quantos bens a gente pode ir para a rádio, o jornal, o portal. Nós podemos atingir através da evangelização. Isso. E hoje a comunicação é cada vez mais vasta. Hoje, graças a Deus, a nossa comunicação chega no meio do povo. A TV em Nazaré é um exemplo disso. Tem outras TVs e rádios espalhadas pelo Brasil. E é muito importante a comunicação hoje dentro da igreja. Chega de ir em uma igreja que o próprio microfone não funciona. Aí, com todo respeito, você vai para uma igreja evangélica, é toda uma comunicação que funciona. Então, a igreja católica tem que aprender e a comunicação tem que funcionar. Numa acolhida, acolher bem o povo de Deus dentro das nossas igrejas, levar um material muito bem preparado. De vez em quando eu pego um material vocacional de congregações, com todo respeito, dá medo. É tanta informação, é tanta informação, que você não sabe por onde começar a leitura. Coloca aquelas imagens distorcidas. Então, a comunicação tem que ser pensada e bem preparada. E, no meu caso, é uma comunicação muito católica voltada para o povo de Deus. E, às vezes, pode ser até coisa simples, né, padre? Sim, um pouco. Lá na paróquia mesmo, eu estou começando a iniciar uma experiência agora de cadastrar todo o telefone dos meus paroquianos para todo dia mandar para o MSN. Isso. Obrigado. O torpedo, né? O torpedo, justamente, qual é a programação do dia, qual é o recado, às vezes o refrão do salmo, mensagem bíblica, que é o meio de comunicação, né? De agoniação. No nosso Facebook, né, Padre Paulino, a gente coloca o Evangelho do dia. Então, pega a antífona do Evangelho, faz toda uma arte e posta numa imagem. Tem 8 mil, 10 mil compartilhamentos. Em menos de 5 minutos, é mil compartilhamentos. Então, o pessoal está lá, sedente da palavra de Deus, né, querendo ouvir. Então, uma simples frase, bem elaborada, num visual, o pessoal compartilha. Então, é um pouquinho de uma evangelização que a gente contribui. E essa frase vai para vários países, né? É uma coisinha simples. Vídeos também no nosso YouTube. Coloca lá um vocacionário dando um testemunho. É uma forma de comunicação. E hoje as igrejas também têm jornal, né? O jornal da paróquia, o jornal da diocese, que tem que ser bem elaborado, visando o público, quem lê. Não coloque mais textos longos. Você tem blog, que você olha o texto, é melhor ler no impresso. Um blog, um blog, que também temos um blog, se você ver o nosso site, paulinos.org.br, você vai lá ver, tem um blog, tem uma capela virtual, onde a pessoa coloca a sua intenção na capela virtual e a gente imprime e reza na missa, pelaquela pessoa, pelaquela necessidade, pelaquele desejo dela. Isso em todo o Brasil e no mundo as pessoas escrevem. Em inglês, em francês, a gente tem nossos padres que cuidam dos seus idiomas e rezam para essas pessoas para essa necessidade, né? E volto a dizer, né? É um meio eficaz de organização que nós não podemos perceber. É, perdi. Eu lembro até na minha geração, a gente crescia muito em frente da TV. Aham. Hoje eu percebo que muitas das nossas crianças, eles já crescem em frente do computador, do notebook, do celular, né? Hoje existe uma conversão de informações, está tudo indo para o mundo da web, né? O mundo das redes. Diz, eu acordo, celebro a missa, tomo café, oito horas eu ligo meu computador, ligo meu MSN, tem lá, bate o papo com os vocacionados, ligo o Facebook dos padres paulinos, bate o papo com os vocacionados e já fico conectado com ele, cobro o material. Cadê a ficha? Porque eu mando material para todo o Brasil, né? Além dos vocacionados, tem as nossas 29 livrarias paulistas espalhadas pelo nosso Brasil, que é um suporte do parte vocacional. O jovem vai lá, recebe material, tem contato, tem curso, tem formação e é uma forma de evangelizar. Tudo meu é voltado para a evangelização do ponto de vista da publicidade, que é onde eu me formei, né? A filosofia me deu a base da reflexão, a teologia me deu toda a base bíblica, teológica, litúrgica e a publicidade, toda a parte técnica de eu produzir todo esse material. Ok. Nós vamos então agora para um breve intervalo e fiquem conosco para conhecer esse lindo trabalho de evangelização, né? Da vida consagrada através dos meios de comunicação. Programa Vida Consagrada aqui na nossa TV Nazaré. Hoje nós estamos conhecendo um outro campo, né? Que um consagrado, uma consagrada pode trabalhar na evangelização, que é os meios de comunicação. E totalmente exclusivo só para os meios de comunicação, né? Por isso que eu falo que a igreja é uma grande feira, né? Onde tem a fruta para cada fregueiro, né? Quem quer ser padre só trabalhando em missão, tem o seu lugar. Quem quer ser padre para trabalhar em paróquia, tem o seu lugar. Quem quer ser músico, tem o seu lugar. E quem quer trabalhar no meio de comunicação, tem o seu lugar, né? Daqui eu pergunto, padre, como é que nasceu essa sua congregação? Fala um pouquinho do seu fundador, o carisma, né? Vocês estão, por que não dizer, em grande festa, né? Vão chegar no centenário. Então, o nosso fundador é o padre Tiago Alberione, italiano, né? Um jovem, família bem simples, um meio de família agricultura, lá na Itália. Então, ele era seminarista diocesano, estava numa adoração, numa catedral de Alba, e veio olhando para a hoxa lá, e viu assim, veio uma luz, uma informação, que ele gostaria de fazer algo para o homem do novo século, que era a adoração da virada do século, né? Aí ele começou a se realizar, foi ordenado padre, ajudou muito na diocese, e assumiu a direção de um jornal. Aí começou a idealizar aquela ideia de fazer algo para o homem do novo século. Ou seja, levar a palavra de Deus por meio da comunicação. A Bíblia, e os primeiros paulinos que chegaram da Itália, que o Brasil foi a primeira casa depois da Itália. Os primeiros paulinos, a primeira coisa que eles fizeram aqui, foram publicar o Evangelho. A primeira publicação dos paulinos no Brasil foi a publicação do Evangelho. Então, nasceu na Itália e se espalhou, hoje nós estamos em 29 países. E o primeiro país, como já foi dito, foi o Brasil. Então, é uma congregação. A igreja... O Brasil chegou em que ano? Em mil... Eita, boa pergunta padre. A gente completou 98 anos de fundação na Itália, que foi agora dia 20 de agosto. E o Brasil é 84 anos. Certo. 84 anos. E nós, paulinos do Brasil e do mundo, nós estamos em festa. Em 2014, nós vamos completar 100 anos de fundação. A gente fala, olha, 100 anos de fundação, mas é uma congregação nova. Se você for olhar, aí tem congregações de 800 anos, de mil anos. Então, nós, paulinos, em 2014, vamos celebrar 100 anos de fundação. Então, desde o ano passado, nós estamos celebrando o triênio. Dia 20 agora, foi uma missa na Basílica de Aparecida. Dia 20 de junho, de julho, foi uma missa na Basílica de Aparecida, em São Paulo, né? Para comemorar a abertura do segundo ano do triênio. Então, está tendo congressos, simpósios, tudo na área de comunicação, informação, na área de Bíblia, na área de catequese, na área vocacional. Tudo graças a esse bom velhinho chamado padre Tiago Alberione, que fundou os padres de Monspaulino. E uma família grande, que é a família Paulina. Aqui, em Belém, vocês conhecem as irmãs Paulina, dona da editora Paulinas. E também, que é um ramo da congregação. E agora, vocês estão conhecendo os padres irmãos Paulinos, que é da editora Paulos. No futuro, vamos ter uma casa em Belém, tá? Vamos contribuir com a arquidiocese, com o povo de Deus. Vamos sonhar com esse desejo. É, e a gente não pode esquecer que aqui, vocês estão presentes, sim, né? Talvez a livraria a Paulos, ele fica aqui na 28 de setembro, né? Que, sem dúvida nenhuma, para nós ali, que trabalhamos com o povo, é um instrumento muito bom. E aqui eu quero explorar, porque muitas vezes, quando a gente pensa, às vezes, na Paulos, né? Aqui, se tornou também, como nós temos um centro de cultura de formação cristã, ali também, a Paulos, também se tornou um centro de cultura de formação cristã. Queria que o senhor mostrasse por quê. Qual que é esse diferencial de vocês? Porque não é só a livraria, né? Então, lá, o nosso fundador tem uma frase assim, evangelizar de forma cristãmente. Então, lá na nossa livraria Paulos, você tem um auditório, que você pode fazer cursos, palestras, eventos. Se você é de congregação, da diocese, lá é uma loja que acolhe com carinho quem chega. Então, tanto na área bíblica e teológica, também vai ter a área de antropologia, filosofia, catequese. Então, tem toda uma produção de material e é uma loja que acolhe você com carinho, patrocina eventos. Se você precisar de um patrocínio, vão lá, falam com a gerente da Paulos. E lá é um foco vocacional também. Você chega lá e o jovem, eu gostaria de conhecer os paulinos. Lá tem material, a gerente sabe como entrar em contato comigo, deixa o seu material lá. Tem orações, tem livro, distribuição gratuita de material vocacional. Tem um cantinho vocacional que você pode ir lá. Então, quem quer conhecer os padres de Irmãos Paulinos e não conhece ninguém aqui, não conhece nenhum padre, vá na livraria Paulos, que lá tem funcionários que vão dar toda uma referência da congregação. E até eu mesmo já pude fazer dois cursos que eu não me esqueço lá. Com vocês aqui em Belém, que foi sobre a administração paroquial com o padre de Marília, e depois de catequese, como isso enriquece a gente. E um meio fácil, de modo de dizer, barato, próximo da gente, que todos podem aproveitar. E é um espaço católico, é uma livraria católica de um grupo de padres, que são os padres de Irmãos Paulinos. Não pense que a livraria Paulos é de um grupo de empresários, de um grupo de... É uma livraria católica. Paulos por quê? Vem de Paulo. Por que é o nome Paulino? Vem de São Paulo. Paulo evangelizava através das cartas. Levava a palavra de Deus na sua prisão lá, para a comunidade de Corinto, comunidade de Roma, através das cartas. Nosso fundador pegou a ideia de Paulo, e não só através da carta, então através do rádio, da música, do livro, do jornal. Para a necessidade, né? Porque chamamos Paulino, por causa de Paulo. Você lembra que na igreja celebramos o ano Paulino? Sim. Foi um ano muito rico para nós, Paulinos. Celebramos, patrocinamos eventos, congresso. Fizemos um simpósio só sobre São Paulo. Porque São Paulo é um santo difícil, né? É um santo meio intelectualizado. Não é um santo muito popular, que nem Santo Antônio, São Francisco. É um santo mais das grandes cidades, né? As cidades de Roma, a cidade de Corinto, a cidade de Éfeso. Então São Paulo evangelizava nas grandes cidades. Alguém que sabia se comunicar muito bem, né? Muito bem, muito bem. Em todos os espaços. É fabuloso em Paulo. Belíssimas cartas. E no processo vocacional, o vocacionado tem que ler uma carta de São Paulo e escrever um roteiro para mim dessa carta que ele escreveu. Eu quero entender o que ele está pensando de São Paulo, nesse processo com o vocacionado. Então, muito eu converso com o vocacionado digital, mas ele recebe muito livro via correio. Então, graças a São Paulo, o vocacionado também recebe uma boa formação. Certo. E hoje, o maior número é padres ou irmãos? A maioria é padres. Toda congregação é formada de padres e irmãos, né? Mas a nossa maioria é de padres. O senhor que nós falamos muito da Livraria Paulos, o senhor que conhece, mas onde que fica a Livraria Paulos aqui em Belém? Então, aqui fica na 28 de setembro, né? Bem próximo ali, né? Ao Banco do Brasil, né? Isso. Bem pertinho da Presidente Moraes ali, né? Isso. Eu fui visitar lá, já conversei com o gerente, hoje à tarde eu vou lá dar uma formação para eles, para os funcionários. Formação. E é interessante que todo funcionário tem formação. Eles vão para São Paulo ou alguém vem para cá, tem missas, tem roteiro, tem curso de Bíblia, formação de catequese, formação de comunicação, porque eles estão dentro de uma editora católica, então eles têm que atender o povo de forma cristã-mente, né? O padre, o leigo, o evangélico que chega lá para comprar material, que chega gente de várias denominações, porque é uma editora que produz para todo mundo, né? Para todo mundo, mas de forma cristã-mente. E também tem coisa que não produz. Chega bastante coisa lá para a gente publicar, a gente olha, não, não é o perfil da editora. Então nós publicamos na área de catequese, o perfil é catequese, família e Bíblia. Então tudo que é na área de catequese, família e Bíblia é produzido na editora. Certo. E quais são os anseios do senhor ainda, do povo paulino? Onde o senhor quer... O senhor tem um exorção ainda para trabalhar? Ah, como... Eu me ordenei e trabalho só no vocacional. Eu não tenho paróquia, eu celebro minhas missas, onde eu vou com o povo de Deus, quando eu estou dentro do seminário. Então eu vivo muito viajando, eu digo que eu sou devoto de Jesus Caminho, porque eu só vivo na estrada, né? Então, como eu falei, eu estava em São Paulo, estou em Belém, daqui uns dias eu estou em Fortaleza, depois eu estou em São Luís. Adoro muito o trabalho vocacional, adoro. Trabalhar com vocacionados, visitar ele, conhecer a família, mandar material, mas eu gosto de trabalhar na área de publicidade. O senhor chega a visitar todos os vocacionados? Chego. Casa em casa? Casa em casa, bate o papo com a família, se for possível, durmo na casa do vocacionado, conheço o pai, conheço a mãe. E nesse meio de campo eu conheço outros vocacionados, conheço outros jovens que desejam manter contato. Isso de todas as regiões do Brasil e de todos os estados tem jovens vocacionados. Como hoje o recurso da internet é um recurso simples e barato, eu mantenho um contato muito rápido com ele. Bato papo pela webcam, vejo o rosto dele, ele olha o meu rosto, a gente conversa. Quando eu vim para Belém, já falei para os vocacionados, já fizeram, movimentaram os vocacionados de Belém, já me levaram para conhecer os pontos turísticos da cidade, já celebramos, já rezamos, aí eu visito o vocacionado por vocacionado. Mas voltando, você falou qual o meu anseio, né? Eu gosto muito da área de publicidade, da área de propaganda, produzir material, fazer campanhas, por exemplo, mês da Bíblia, vamos fazer uma campanha do mês da Bíblia. Como fazer que uma Bíblia chegue na casa do povo? Agora mesmo, com a Jornada Mundial da Juventude, a nossa editora publicou, produziu 500 mil U-Cats, junto com a igreja que sofre. E esse material não será vendido, será distribuído, viu? Então, 500 mil U-Cats, distribuição pelas dioceses. Então, o meu anseio é fazer isso, trabalhar na comunicação, na área de publicidade, mas saber como a palavra de Deus chegar mais para o povo, né? Então, tem o mês vocacional, vamos fazer uma estratégia de como divulgar o carisma vocacional para o jovem espalhado pelo Brasil. Sim. Mês de setembro, mês missionário, né? Então, pensar muito isso. Dias dos pais, dias da mãe. Então, pensar sempre uma publicidade para esse público-alvo, né? E a publicidade eu faço com carinho, mas você sabe que a publicidade, ela engana, né? Ela pode ser maléfica, enganar o povo. Pode obrigar o povo a comprar a coisa, mas não é o meu caso e não é o caso dos paulinos. A gente faz uma publicidade amiga, uma publicidade católica e uma publicidade que comunica e evangeliza, né? Certo. E aqui em Belém, tem bastante vocacionados? Tanto na capital como nas outras cidades, né? Interiores, né? Aí, Belém, Manaus, Tocantins. Já possui algum padre ordenado aqui de Belém? Tem, temos padre de Cametá, da cidade de interior, Cametá, né? E tem contato com todas as cidades das regiões. Quando eu assumi o vocacional, como eu tenho esse cunho de publicidade, então nós já movimentamos uma campanha publicitária em nível nacional. Então envolveu rádio, TV, todas as livrarias do Paulo, dioceses, anúncios em jornais, em várias dioceses, anúncios em várias revistas, então, e isso não é de graça, sabe? Você tem que pagar, tem um custo que você tem que pagar, um custo que você tem que produzir. E graças a esse material, das redes sociais também, aumentou muito o número de vocacionados. Então temos bastante gente por aí, evangelizando. E se a gente conversa com jovens, se ele não quer ver esse carisma da cultura, não é para os paulinos, mas ele quer ser padre, a gente indica para uma congregação, para uma diocese, e ajuda muito. Ok. Padre, e com certeza, tem muitos vocacionados acompanhando aí pela TV, quem quiser ser um paulino, o que tem que fazer, com quem fala, quais são os contatos? Então, hoje, vale muito a internet, tem o nosso site, que é www.paulinos.org.br, lá fala direto comigo, manda mensagem direto para mim, eu respondo, como eu estou ausente esse mês, mas quando eu estou lá, assim, rapidinho, eu respondo. tem o meu MSN, que é romilsonflima, arroba hotmail, então, bate papo comigo, 24 horas. Tem o nosso Facebook, que é Padres Paulinos, temos o nosso Twitter, que é arroba Padres Paulinos, e se quiser ligar para São Paulo, mas é muito mais, é mais fácil usar as redes sociais, né? O senhor pode repetir novamente, mais pausadamente, para quem estiver lutando aí na sua casa? Então, irmão, amigo que está querendo se corresponder com os Padres e Irmãos Paulinos, que é uma congregação que evangeliza com os meios de comunicação, tem o nosso site, que é www.paulinos.org.br, o nosso e-mail, que é centrovocacional, arroba paulinos.org.br, o nosso Facebook, Padres Paulinos, e o nosso Twitter, arroba Padres Paulino. Em todas essas redes sociais, você fala comigo, e a gente vai batendo com um contato, um comunicado, um bate-papo, bem legal, e nos conhecendo mais e apresentando um pouco o carisma da congregação. E também tem a nossa livraria, quem está aqui em Belém, tem a nossa livraria Paulos. A TV parece que chega em Manaus. Chega também. Tem a nossa livraria Paulos em Manaus. Então, dois pontos de referência, duas capitais importantes, né? Para a nossa igreja. Certo. Eu sempre gosto de chegar a uma pergunta aos consagrados que vêm aqui, que é o seguinte, na tua vocação de consagrado, ou consagrada, tem algum, claro, deve ter muitos fatos, mas diga para nós, partilhe algum fato que marcou a tua vida e justamente por causa da comunicação. Falei, se não fosse pela comunicação, quem sabe, fulano, sujeito, não teria conhecido Deus, não teria experimentado, estou dando um exemplo aqui, né? Tem algum fato que te marca a tua vocação, a tua consagração? Como para eu entrar no seminário, assim, que despertou a minha vocação? mas não, é um trabalho teu. Ah! Com o consagrado que você fala, nossa, por causa do meu sim, eu pude ajudar, de maneira especial, dentro da comunicação. Aham. Olha, eu trabalho muito em eventos de cunho vocacional. E nesses eventos tem as feiras vocacionais onde a gente tem o nosso stand. E lá a gente entrega um material, entrega um kit vocacional. E uma certa, esse material o jovem leva para casa. Talvez naquele momento ele não se despertou vocacionalmente. Mas aí ele manda um e-mail. Olha, eu conheci vocês na feira vocacional de tal diocese. E um material que chamou muita atenção, o livro do padre Tiago Alberione. E através desse material eu estou entrando em contato com você. É uma pequena ação que você faz em um evento vocacional que você vai lá levar o carisma. E a partir daquele material, o jovem entrou em contato com os paulinos. Outra coisa, eu faço muitas orações, são panfletos que a gente distribui para todo o Brasil. Um milhão, dois milhões por ano. Oração pelo catequista, sacerdote, vocacional. E a gente entrega esse material para o povo rezar. Não é um material propriamente vocacional, apesar de ter o endereço vocacional. Mas a gente entrega para o povo rezar. e eu recebo assim, padre, eu vi essa oração no meio da rua, alguém derrubou. E eu peguei essa oração e vi o endereço dos padres, mas Paulino lá estava escrito centrovocacional arroba centrovocacional arroba paulinos.org.br e eu mandei. Aí você sabe, é uma emoção, você faz esse material tão simples. Valeu a pena, né? Esse gasto desse material tão simples e alguém pegou. É claro, tem materiais mais refinados que um próprio vídeo. Mas a partir desse material bem simples, aí eu comemoro, eu vibro lá. Eu falo louvado a Deus, né? Com tudo o que o senhor partilhou então, não tem como deixar de perguntar, né? Vale a pena ser quadro? Vale a pena ser consagrado? Vale a pena ser consagrado. Você jovem que nos escuta pela nossa TV aqui em Nazaré, vale a pena. Se você deseja se consagrar a Deus dentro do carisma da comunicação, vale a pena. E a comunicação é ampla. Desde a produção de um pequeno panfleto até uma produção de um vídeo para a TV, de um comercial, vale a pena. É muito gratificante ver quando você produz aquele material. E eu não sou muito de aparecer, eu gosto de produzir, eu gosto de estar nos bastidores. Eu gosto de estar nos bastidores e produzir para o povo de Deus. Então, vale a pena se consagrar a Deus, celebrar a sua missa diariamente, pedir a Deus que te ilumine nessa caminhada vocacional, nessa caminhada de viagem que faz pelo mundo e agradecer. Quando você pega de manhãzinha, seis da manhã, vai rezar a liturgia das horas, louvar a Deus que te ilumine nessa caminhada e que esse programa hoje aqui, nesse bate-papo gostoso, sirva também em um despertar vocacional para você nessa caminhada. Se consagrar a Deus no caminho vocacional e que Deus ilumine sempre todos os vocacionados paulino, todos os vocacionados da Arquidiocese de Belém. Padre Romilson, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa TV Nazaré, à nossa Arquidiocese de Belém. Sucesso aí no seu trabalho, na sua missão como comunicador. Muito obrigado e que Deus ilumine sempre todos os nossos telespectadores da TV Nazaré, que é uma TV muito importante. inclusive em São Paulo nós já fizemos parceria com a TV Nazaré. Então que Deus abençoe, abençoe também o Senhor na sua missão, a sua comunidade, todas as pessoas que o Senhor seja sempre um modelo de Deus, um modelo de Jesus Cristo e leve a palavra de Deus a cada um dessas pessoas. Amém. E assim nós vamos encerrando mais um programa Vida Consagrada. Invoquemos então a benção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. e dê sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.